O que é? A coisa tá atirando lá? A Japinha tá atirando? Exato, não. Não tem que sair. Eu sei sempre que eu falo. Eu quero que eu falo. Exato. Com atento. É, só um, ele dá um tiro, praticamente. Ele é aqui, a nossa direita. Ele é aqui, vamos ver. Ele é aqui, vamos ver.